Eu sou Bernardo Braga, comecei a treinar Muay Thai na Academia Box Thai do falecido grão-mestre Luiz Alves. Mestre do nosso grão-mestre, Arthur Mariano, fundador da Champions Factory, onde eu comecei a treinar em 2003. E a partir de 2006 comecei a competir fora da academia, comecei a ter oportunidade de disputar campeonatos cariocas, nacionais, que me classificaram para ir disputar mundiais na Tailândia, onde comecei a lutar nos campeões da CWMF e também fora deles, em eventos profissionais. E tive a oportunidade também lá de me sagrar campeão mundial profissional ano passado, em 2022, e campeão mundial amador em Jakarta, em 2016. Eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de ter vivido essas experiências, que além de me tornar o atleta que eu sou hoje em dia, ajudaram a moldar o meu caráter também. Obrigado, Champions Factory. Rush!